O pensar que você não está comigo E saber que agora tem um novo abrigo Aqui está morrendo minha alma Está nublando cada dia a mais Do céu de minha esperança Porque a vida sem você não me diz nada Já não sei como seguir por essa estrada Aqui está morrendo minha alma E vai crescendo este vazio em mim O seu amor ter chegado ao fim Seu amor Que não me deixa mais viver Não, não posso desistir Porque em mim ele ficou Como uma luz que nunca se apagou Como uma noite eterna Que nunca amanheceu Me esquecer Como é possível esquecer De alguém que aprendi a amar E agora tenho que deixar O amor mais belo que jamais senti E agora só me fere Nem se lembra mais de mim E agora só me fere Nem se lembra mais de mim Valeu gente Obrigado pela presença Um beijão enorme no coração de cada um de vocês Tchau, tchau E agora só me encerra 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 Obrigado.